Ei, peguei meu berimbau, toca aí eu quero ver No jogo da capoeira a energia é de você Toca e vende, é meu berimbau Toca e vende, é meu berimbau Na roda o bunga é o guia, o médio reticou Viola que vai chorando, capoeira tem papo Toca e vende, é meu berimbau Toca e vende, é meu berimbau Mestre bimba e pastinha, seu peixinho igual demar Todos olham lá de cima o berimbau, de lá vai chorar Toca e vende, é meu berimbau Toca e vende, é meu berimbau Mirimbau, instrumento de madeira Acabaça o arame, não pode arrebentar E vou jogando capoeira, é brincadeira É cultura brasileira, vamos lá trabalhar Toca e vende, é meu berimbau Toca e vende, é meu berimbau Lá, 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 ê, ê, meu berimbau Toca, ê, vende, ê, meu berimbau Beguê, meu birimbau Toca, ê, eu quero ver No jogo da capoeira, ê, medias de gostos Toca, ê, vende, ê, meu berimbau Toca, ê, vende, ê, meu berimbau Toca, ê, vende, veimbau